Oi gente, tudo bem com vocês? Então, para os que me conhecem, eu sou a Nath, e para os que não me conhecem, mas já ouviram muito falar de mim, eu sou Nathalie Costa, ou Nathalie Embelezadora. Atualmente, eu estou trabalhando em Ponto Novo já fazem dois anos, sou micropigmentadora, com micropigmentação de sobrancelhas e de lábios também, entrando no mundo das tatuagens. Aqui eu também trabalho com limpeza de pele, depilação corporal, depilação facial. Aqui no estúdio, estamos localizados no centro de Ponto Novo, próximo à Rua Bela Vista. Temos mais duas pessoas aqui, que trabalham com extensão de cílios e alongamento de unhas. Convido vocês a estarem vindo conhecer o nosso estúdio e hoje, e sou muito feliz com essa parceria que fizemos com o Guia, está fortalecendo muito aí o nosso negócio. Convido você mulher a vir conhecer os nossos procedimentos e o nosso centro de beleza. Então, siga nossas redes sociais, tá? Estúdio de Beleza, que está lá. Centro de Beleza, Papilon, e o meu arroba também, Nathalie.Embelezadora, e venha conhecer os nossos serviços.